...teta, muito teta, muito boa, e também eu sabia que ia ser um grande desafio, porque não é fácil trabalhar com arte no Brasil, então eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que eu ia dar o meu melhor para fazer acontecer esse evento, e a nossa equipe também é super dedicada, super unida, todo mundo está dando o seu melhor para a gente conseguir entregar o melhor para vocês também, e para realizar esse sonho, que é um sonho da equipe Então, para mim, o que é para acontecer, acaba acontecendo, todos os obstáculos que apareceram até hoje, deixaram claro para mim, inimigos que estão aparecendo também, deixaram claro que o que é para ser, vai acabar sendo, quando a gente está unido para um sonho, um objetivo maior, a gente está olhando para o mesmo objetivo, com certeza as coisas vão acontecer da forma que elas têm que ser, então, a clareza é importante.